Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um lance que está dando muita polêmica, que foi o gol do Galopo, que foi anulado contra o Mirassol. Seria o segundo gol do São Paulo, o São Paulo passaria à frente do marcador e foi marcado o impedimento. Já vou mostrar para vocês aqui que foi anulado por impedimento, porque tem um outro detalhe no início da jogada que tem uma possível falta, mas eu vou mostrar depois, vou mostrar primeiro para vocês aqui o lance. Aqui eu só estou mostrando para vocês que o árbitro revisou na hora do chute e depois ele anulou por impedimento. Então o gol foi anulado por impedimento, não foi por falta na origem da jogada. Mas vamos ver primeiro o lance. O lance é esse aqui, o Galopo recebe e chuta. No que ele chuta, pessoal, olhem só aqui onde está o Caleri. O Caleri está bem na pequena área, realmente em posição de impedimento e na frente do goleiro, certo? Olhando por aqui, por esse ângulo por trás do gol, olhem só, no momento do chute o Caleri está na linha de visão do goleiro. Exatamente no momento do chute ele está tampando a visão do goleiro. Então talvez isso foi interpretado pelo juiz como interferência e por isso que o gol foi anulado. E é o que eu enxergo aqui, é a única explicação para esse gol ter sido anulado. Inclusive o goleiro, ele cai lentamente, porque ele demora para ver a bola chegar. Observem, tem o chute, o Caleri passa, depois que o Caleri passa, que o goleiro vai ver a bola e vai tentar ter uma reação. Aí já é tarde demais. Aí a bola já está chegando ali, não tem como ele se recuperar. Então essa é a primeira situação. Vou mostrar para vocês uma segunda situação, que é o início da jogada. Que eu enxergo uma falta do jogador do São Paulo. Então aqui pessoal, olhem só, tem o toque para o jogador do Mirasol. Ele recebe a bola. No que ele recebe a bola, ele recebe um tranco por trás. Aqui em cima, a imagem está um pouco ruim, eu sei. Eu tentei conseguir uma imagem mais clara desse lance, mas não consegui. Quando a Globo não transmite, é complicado. Outras emissoras transmitem, a KZTV, enfim. Nossa, é horrível conseguir uma imagem de qualidade. É muito ruim a qualidade da imagem deles ainda, infelizmente. Mas a imagem que eu tenho desse lance é essa. E aí a gente segue aqui, olhem só. Tem um braço do jogador do São Paulo. E olhem como o jogador do Mirasol vai cair. Olhem só. Eu não vejo ele se jogar. Eu vejo ele receber um empurrão. Olhem só. Inclusive tem um pé embaixo ali, que parece que acerta também. Faz uma alavanca. Vocês enxergam? Não foi considerado falta aqui. Só que é o mesmo lance. Por que é o mesmo lance? O jogador do São Paulo recupera a bola. O jogador do São Paulo toma a bola, toca para o outro jogador. É sequencial até sair o gol. Chegou aqui, o jogador vai chutar e vai fazer o gol. Então é a mesma jogada. É o mesmo lance. Teria sim que ter sido analisada essa entrada aqui. Que para mim é uma entrada faltosa. Olhem o movimento de braço do jogador do São Paulo. E ele vem no embalo e derruba o jogador do Mirasol. Então na minha opinião, aqui é muito mais fácil de marcar. Para mim aqui foi falta. Talvez se eles não tivessem considerado impedimento do Caleri, teriam analisado isso aqui. Aqui, para mim, teve falta. Não sei o que vocês enxergaram. Mas a polêmica é porque o gol foi anulado por impedimento. Qual que é a sua opinião? Deixe sua opinião aí nos comentários. Aqui o momento do chute. E o Caleri na frente do goleiro, atrapalhando a visão do goleiro. Então, igual falei para vocês, acredito que esse foi o motivo da anulação do gol. Beleza? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e até a próxima.